Ha! Seguinte, bem-vindos a mais uma série nova no canal, sejam muito bem-vindos. Mano, One Piece, vocês pediram muito nos comentários, e como a gente acabou a escola do amor recentemente, né? Estamos trazendo One Piece pra vocês. Vou direto ao ponto, se bater mil joinhas, eu trago mais um episódio da série, mas tem que bater mil joinhas, fechou? Então, já clica no joinha aí, porque se bater, eu garanto trazer mais um vídeo da série pra vocês, fechou? Então tamo junto, bate a meta aí. Em segundo lugar, mano, eu quero que vocês comentem, hashtag One Piece, beleza? Aí nos comentários, e mano, na moral, essa série vai se passar no mesmo universo que o One Piece normal, então vai ter, tipo, vou poder me encontrar com o Luffy, então vai ser bem legal, vocês vão ver aí a história que eu pensei pra o meu personagem e o Luffy, beleza? Mil joinhas, comenta aí One Piece, e mano, se inscreve no canal se for novo, temos dois ou três vídeos ao dia, às onze, às três e às seis. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, e meu Instagram tá na descrição. Agora sim, bora pro vídeo, piratas? Riqueza, fama, poder, uma única pessoa, conseguiu juntar todos os tesouros existentes no mundo. O rei dos piratas, Cold Roger, as palavras que ele disse antes da sua morte, lançaram as pessoas do mundo rumo aos mares. Meus tesouros, se quiserem, será de você. Achem-me, coloquei tudo que existe neste mundo. Muitos se aventuram pela grande rota, através dos seus sonhos. Essa época foi chamada de... A época dos grandes piratas. Ah, perfeito! Tá, esse é o mapa onde leva os melhores marujos. Exatamente, aonde eu irei encontrar os marujos que entram pra minha tripulação. Perfeito! Nem o Luffy pensou desse jeito, antes de ir embora. E ele falou, eu serei o rei dos piratas. Mas mal sabe ele que eu serei Goten de GT, o maior pirata de todos. E honrarei meu avô, que deixou pra mim esse negócio aqui, um volante de navio. Eu nem sei falar isso direito, mas onde eu vou saber? Tá, agora é só partir. É até triste deixar esse lugar depois de tanto tempo, né? Já passei aqui por muito tempo, mas me preparei pra me tornar o maior pirata, o rei pirata, o maior de todos. Tá, tudo bem. Vamos lá, vamos de uma vez. Senti uma fome. Peraí, pensando em fome. Peraí, eu vou precisar de um cozinheiro. E eu sei muito bem onde encontrar um. Ei, Garcia! O que você tá falando aí? E aí? Tá, não me chama assim não, isso daí é só pros íntimos. Meu nome é Godi. Seu nome é Godi? É. Tá bom, Garcia. Que tal se a gente fôssemos parceiros? Você é o meu cozinheiro e eu o capitão. Aceito. Caraca, eu achei que você ia recusar. Não, não, gostei da ideia. Tá, mas eu ia te dar uma opção melhor. Qual é? Eu fiquei sabendo que você e seu irmão Sandy tinham uma parceria muito legal, que era... Bom, quem encontrasse o All Blue, aquele lugar onde tem os melhores peixes, os melhores materiais pra fazer comida, primeiro, venceria a aposta. Que tal se a gente encontrasse antes dele? Hum, aceito também. Perfeito, vem comigo então. Ah, espera, antes que a gente... Você consegue fazer uma comida pra gente? Ah, claro, claro, pode deixar. É muito bom ter comido muito agora. Valeu, valeu, Garcia. Ah, de nada. Mas bom, já que a gente tá se despedindo desse lugar e é bem capaz que a gente não volte pra cá tão cedo, eu já vou deixar bem claro aqui. Eu superarei Monkey D. Luffy e também me tornarei o rei dos piratas para honrar meu pai. Boa, boa. E já que assim eu quero me tornar o maior dos cozinheiros e encontrar All Blue. Quem? Ah, você vai entender um dia. Ah, All Blue? Ah, é, verdade, né? Aquele lugar que eu te falei. É, até que faz sentido, cara. Bom, formaremos uma boa dupla, porém... Assim, eu criei um mapa pra encontrar todos os marujos. Só que eu preciso de um mapa pra outra coisa. Pra quê? Um mapa do tesouro pra encontrar o One Piece. É um tesouro que... Bom, até onde eu sei só uma pessoa consigo encontrar ou nenhuma. E o Luffy, um dos meus melhores amigos na minha infância, tá atrás disso. Mas eu vou encontrar antes dele. Ah, então tá bom. Então a gente vai junto. Beleza, cara. Beleza. Então fechou. Quando você encontrar o All Blue, eu prometo ter encontrado o One Piece. Então vamos... Beleza. O que é isso? O pessoal montou uma despedida pra gente. É, cara. Parece que a gente vai embora já. É. Bom, vamos seguir o espinho dele. Até a próxima, pessoal. Pronto. Acho que a gente chegou. Mas eu tô bem cansado, cara. É, mas... Que lugar é esse? Pra falar a verdade, é... Eu não sei. Bom, nosso barco trouxe a gente aqui. Deve ser alguma coisa boa. E eu tô com fome. É, então é bom a gente procurar comida. É. Fala, senhor. Bom dia, hein. Não fala com eles. Não fala com eles. Por quê? Sei lá. Esses caras são da marinha. Ah. E daí? Ah, eles são estranhos, cara. Ah, eu esqueci. Marinha... O pessoal da marinha, soldado da marinha, odeiam piratas. Ah, então. Por isso que eu falo. Nunca falo com esses caras. Então aproveita que a gente ainda não tem recompensa. Porque a chance de a gente ter uma recompensa muito alta é grande. É, é verdade. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos seguir em frente. Até procurar uma coisa pra gente comer. Vamos lá. Ah, tá. Por aqui. Talvez por aqui. Com licença. Sentiu o cheiro. Eu senti o cheiro. É, você é bom, hein. Me segue, vem. Cadê? Por aqui, por aqui. Espero que seja algo bom. Olha ali. Tô vendo. É uma fruta. Nossa. Com aquela fruta dá pra gente fazer bastante comida, hein. Com certeza, cara. E aí, o que você acha? Vamos lá, chefe. Vamos. Chefe? Ah, tá bom. Pera aí. Tem uma garota ali. Será que ela vai reclamar se a gente pegar fruta? Acho que não, né? Eu também acho que não. Ela é bem bonita. Ainda bem que a gente não tá na marinha. Ou tá. Shhh. Mantenha calma, cara. Ninguém sabe que a gente é pirata ainda. O bom é que ninguém reconhece a gente, já que a gente não tem recompensa. Com, 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 com licença, senhorita. Assim, assim, eu sou muito popular pelas redondezas e eu tava pensando aqui, vou comer essa fruta. Nham. Nham, 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 nham. Tá uma delícia. Hehehe. Muito boa essa fruta. Hã? O que? Você, 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 você comeu isso? Marinha! Atrás dele agora! Ai! Tá, eu tô preso aqui. Eu já esperava que esses marinheiros iam fazer uma idiotice como essa de me prender. Mas nunca, nunca vai... Tá bem preso, é, tá bem preso, tá. Eu achei que eu ia conseguir sair falando uma frase emocionante, mas não vai dar certo. Você não toma banho, não? Na impressão minha, ou você, faz parte da tripulação de Monkey the Roof. Cara, não é porque eu tenho um chapéu de palha que eu sou da tripulação dele. E não, eu não sou da tripulação dele. Nós somos velhos amigos, por isso somos tão parecidos. Se é isso que você quer saber. E peraí, você é quem? Eu me chamo Bruno. Eu sou o capitão da marinha nesse setor. Ahn... Tá bom, muito legal você se chamar Bruno. Mas me solta daqui agora. Foi mal, isso não vai acontecer. O quê? Como assim não vai acontecer? Eu tenho que me tornar o rei dos piratas! E encontrar o One Piece. Isso é impossível. Primeiramente, isso nem existe. O One Piece? É óbvio que existe. E eu vou pegar ele. Não, não vai. Me solta aqui antes que eu... Eu vou te dar um soco! Tá bom, não dá. Você não vai me dar um soco. E por que você me prendeu? Por causa de uma fruta, sério? As frutas do demônio. Conheço, claro. São as frutas que dão poderes pra cada um. Por exemplo, o meu amigo Ruffy. Que você conhece bem. Pelo jeito ele foge muito de você. Comeu a fruta da borracha. E ele virou um homem de borracha. Cada fruta que dá seu poder, não é? Tá, e daí? É. Exatamente. Porém, um idiota comeu a fruta sagrada. Quem foi esse babaca? Você. Hã? Imbecil. A fruta sagrada, quando você come, você tem uma grande chance de morrer. Tá dizendo que eu vou morrer ou... Pera aí. Já era pra mim ter morrido se... Então quer dizer que... Exatamente por isso... Você irá morrer agora. Pera aí. Então quer dizer que mesmo eu comendo a tal fruta sagrada, eu sobrevivi e você vai me matar? Exato. E eu acho que já passou da hora. Pera aí, pera aí. Calma, 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 cara. Precisamos de breves explicações, tudo bem? Antes de você... Amirar essa coisa horrível aí pra mim. Me diz uma coisa. Onde está meu amigo Garcia? Não sei. O importante agora. Ele fugiu, ótimo, ótimo, ótimo. E mais uma coisa. O que você quer? Me diz uma coisa aí. O que essa fruta faz? Tá bom, vou te falar. Você vai morrer mesmo. Essa fruta, no caso, ela é diferentemente das outras. Em vez de dar apenas um poder, ela dá dois. Quase infinitos, na verdade. Dois ou quase infinitos? Dois, três, quatro, cinco, seis, infinitos. Pera aí. Explica isso direito. Você vai conseguindo aumentar o seu nível. Primeiramente, você começa com o poder. Aí você evolui e vai atingindo vários e vários níveis. Então, seria como se eu conseguisse... Ter vários poderes. Eu poderia ter um, dois, três, quatro, cinco. Poderia ter poder de fogo, poder de água, poder de borracha. Caso eu treine... Eu diria que a fruta é mais forte. Mas pera aí. Me diz uma coisa. É possível mesmo alcançar esses níveis? Óbvio que sim, mas você vai morrer agora. Então não faz diferença. Pera aí. Mas deve ter uma dificuldade para conseguir eles, não? Óbvio. Você tem que aumentar o seu nível. Sempre. Bom, já que eu vou alcançar o... Vou virar o rei dos piratas. Eu vou me soltar daqui. Eu tenho que sair daqui. Impossível. O quê? Eu virar o rei dos piratas? Você sai daí e se tornar o rei dos piratas. Você falou a coisa errada para a pessoa errada, Capitão Bolota. Bolota é você. Eu peso 60 quilos. Mas se você está falando isso, o problema é seu. Eu vou acabar com você, idiota! Um soco no fogo! Como eu fiz isso? Um soco no fogo!